Fala meu povo, minha boba aí, estou aqui com a Luciana, hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, o nosso primeiro longa. Olha, está dividindo o microfone aqui, porque após a gente está no podcast. Pode cá, pode não cá, pode cá, pode lá. Lu, conta aqui para nós, aqui só no meu ouvido aqui. Olha que a gente ficou contra a luz, porque o sol passou para trás e o iluminador foi dar uma mijadinha. A gente está dirigindo na real, tá? Está no meio do trânsito aqui falando. Pois é, mas vamos lá. Aquele filme que a gente não pode falar o nome. É, eu posso dar uma introdução, não posso dizer o ano, mas era o maior longa rodado no Brasil. E a gente falou, falou? Sim, pode ser. Pô, mas tem muita merda naquele longa. Puta que pariu. Pode falar a palavra do canal? Pode. É pessoa desbocada, gente. Pode ter problema, não. Primeiro, eu sou produtora audiovisual há 24 anos, de televisão, publicidade, de cinema, enfim, tem um monte de coisa aí, se vocês têm mais de mim, tem link no seu canal. Elenco Luciano Esteves, vai lá. Pois é, então a gente saiu catando o elenco na comunidade da Rocinha. Eram quatro ônibus, aproximadamente 450 pessoas. E as pessoas se dividiam entre pessoas com feições nordestinas, outros mais magros, mais gordos, os velhos e bem jovens. Enfim, todas as tribos tinham que ser reunidas naquele lugar. Sim, porque era assim, era um filme de época, só pra explicar. Era um filme de época e pra gente produzir algo de época, a gente tem determinados perfis. E cinema, diferente de televisão, a gente seleciona um por um. E eu sempre tive vontade de levar a galera da comunidade pra filmar. E daí deu uma puta burocracia, eu era produtora do filme. E o filme, se passa cinquenta, vários filmes de rodas, cinquenta não passa nem o que quer. E daí eu busquei, busquei o meu baixão pra me ajudar e daí começou uma puta maratona. Aí deu um lenga, lenga danado. Na realidade era uma plateia, né, uma cena de plateia. E teve outras cenas, né? Sim. Teve participantes que gravaram várias. O volume total foi uma plateia. E deu de tudo nisso, deu de tudo. Ameaça da produção. Ameaça da produção, o Chacrinha como o Lampião. Lampião como o Chacrinha. É por aí. Ameaça da produção, tipo, não, se você levar, as pessoas vão roubar, vão ter preconceito. E daí, enfim, eu assumi o B.A.O. e levei e foi incrível, assim. Foi aí que a gente se conheceu e já tem vinte anos. Vinte? Vinte não, quase trinta anos. Ah, dá pra ter trinta, hein? Não dá pra ter trinta, eu não. Não é, eu é que deve. Tá descontento. Uma palhaçada, eu, hein? Eu tava trinta anos, né? Porra, caralho. Você, né? Porra, né? Você. E a gente era uma criança. É, me lembro dessa história. Ah, não. Tem uma pra ele me falar. Primeiro, assim, né? Eu fui buscar o presidente da associação, de uma forma bem, né? Pra gente falar sobre buscar um elenco gigante, que era uma coisa muito grande. Assim que ele me recebeu, antes de eu entrar na associação, ele fala pra mim, eu tava com uma saia normal, nada corrupto. Nossa, você não tem medalha nas pernas. Eu falei, o que é essa? Vixe que que é isso, medalha nas pernas. Eu tenho olimpíadas. Ou seja, eu não tinha o quê? Pereba. Como é que você não manda? Como é que você não manda? Você não não tinha pereba nas pernas, não tinha aquelas medalhas. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Ah, não tenho? Não, eu não tenho. Não, eu não tenho. Não tenho, não tenho. Eu não entendo o quê que tem que ter. Eu acho que ele tem... Foi recebido assim, e daí tudo começou. Ele com essa cara dele, né, de zoião verde. E foi uma maratona, gente. Foi uma maratona. E daí ele começou, a gente começou a fazer vários trabalhos, daí ele fez outros comigo na Globo. Eu trabalhava na época, novela. Também, acho que muita época, né? É. E foi incrível, foi um trabalho legal. E o mais interessante, que eu tinha um problema na época, que eu não vou falar um babaco, porque... Ah, voltou a luz, ó. Tá vendo como a gente é bom, uma coisa? Isso é vida real, tá gente? Isso é luz natural que a gente chama. É que tem um ônibus aqui atrás, o carro tacou a luz do sol. É, a luz natural. E a gente deve ter mais meia hora de luz. Quando falar isso, é a luz do dia. E... E daí vem a gincana de como pagar essas pessoas. Foram várias etapas, né? A gente tá resumindo muito, porque a história é longa. E... Aí falaram pra gente que... Não, se eu subisse com o dinheiro, na rocina... É, não podia entrar, se ela ia ser roubada. E como tinha muita gente, eu pegava o meu dinheiro em espécie, no banco e trocando, porque era um valor, né? De... Vamos, vou dar um exemplo agora, 50 reais. Falei, não, eu vou pagar lá. E eu lembro que você mandou um mototaxe. Mototaxe, sim. Eu subi com uma bolsa. Com uma bolsa cheia de dinheiro. 70 mil, não sei se. Chegou lá, tinha uma fila. E tinha um tal de um baile acontecendo, e o povo queria ter... Foi o fuso erro. Eu peguei as pessoas mais agressivas, que eram, né? Mas... E coloquei pra me ajudar. Os mais problemáticos? Os mais problemáticos? Pra receber primeiro pra ir embora. Não, e eles começaram a me ajudar. Aí quando eles começaram a me ajudar, e os que me pressionavam, eles... Tipo, cala a boca! Aí que eu comecei a me ligar. Mas foi assim... Foi incrível. Ele me arrumou um assistente bem interessante. Ai, 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 ai. Muito bem interessante. Que Zeus o tenha em bom lugar, deve ter morrido. Eu não tenho ideia de onde está esse servidor. A gente não pode falar o que ele fez, no final, né? É. Mas assim, coisas bem pesadas. Não, mas aquele crachá, você pode falar dele, né? O crachá? É, o crachá você pode falar. Não, eu não posso falar o que ele fez, senão não é demais de falar. Não, mas... Não é que ele arrumou um crachá de uma emissora... Eu sei que... Pra acompanhar início de conversa, eu comecei a estudar... É... A... Buscar alguma doença que uma pessoa poderia ter Pra chegar naquele nível de criar histórias mirabolantes e acreditar. Né? Ao ponto de ele morar na mocinha, ele criou uma história de que morava numa mansão. Ele mostrava essa mansão de interesse. Ele... Quando a gente parava no carro da emissora, enfim... Na emissora, no trabalho da publicidade, por exemplo, várias coisas... É... Ele parava na porta... É... Ele parava na porta de uma mansão em São Corrado. É... Sendo que ele morava lá, né? Ele sabia onde ele morava. Ele morava próximo, morava na Rocinha. Nós morávamos na Rocinha. Você morava na Ilha do Governador, como eu moro até hoje. Isso, bonito. Eu morava na Rocinha. Ele também morava muito próximo da minha casa. E ele dizia que morava lá embaixo em São Corrado. É... Quem morava lá próximo dele, ele morava... Era o diretor geral da... Da empresa. Sabe? Eu... O cara morava lá embaixo em São Corrado. O cara é muito conhecido aí. Olha quando a gente passar no túnel, como vai ver uma luz boa logo. É... Vai ter uma luz boa. Só pra vocês entenderem como é que é... E a gente pode falar várias coisas de baixo, não sei se tem interesse de vocês. Mas... É... Eu acho que tinha uma... Foi só com um puta potencial. Calentosíssimo. E... Acho que ele tem muita... Tem muita história. Muita história. Muita história. É, a gente passou por um monte de... Muita coisa, né? Um monte de coisas. Não, umas coisas boas, umas coisas bem... Muito boas. Assim, dificultosas mesmo. A gente passou... Elencos muito bons. E elencos causavam... Causavam... Assim... Um transtorno. Onde passavam... Tinha pessoas que faziam... Ele não pegou... Sumiu a minha bolsa do nada. Sim, eu lembro. E era uma bolsa que na época... Isso tem muito tempo... Tava numa moda da bandeira do Brasil. E até entrou no Big Brother, enfim. Eu tinha uma bolsa dessa. E deixei minha bolsa no local. Porque eles falaram... Não, você tem que comer no local, né? Eu era produtora. Eu falei, não. Vamos comer com eles. E a minha bolsa sumiu. Eu falei, não. Ela vai aparecer. E eu lembro que teve um rapaz que me olhou, ó. E falou assim... Não, ela vai aparecer sim. Eu falei, não tinha ideia. Eu falei, ué, bom. Eu subi na cadeira. Eu não sabia o que eu podia fazer. Porque era muita gente. Eu falei, gente, eu preciso da minha bolsa. Porque, né? Eu já tinha comprado um barulho com a produção. E a bolsa apareceu. E eu me lembro que quando eu fui fazer esse pagamento. Esse rapaz eu quase não o reconheci. Porque ele chegou lá com 5kg de ouro. E inclusive ele que deu um grito lá. Que todo mundo calou a boca. Agora eu não sabia da parte da hierarquia. É, eu não gostava do rapaz. Porque... É, da parte da hierarquia. Eu sei que ele foi super de boa. Super me aboleu. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Sabendo entrar. Sabendo que todo mundo tem direito. Por que não? As pessoas não participaram. Eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber como é que funciona isso. Gente, é muita coisa. Pra vocês verem. Vai ter uma ideia. Uma hora e... Uma hora e vinte. Sim. Foram oito meses de filmagem. Foram oito meses de filmagem. Oito meses de filmagem. Não foi completado o filme. Exato. Adoitei isso. E aí... Teve um... É... Uma história lá do... Desvio de dinheiro. Desvio de conduta. E o cara só pegou dinheiro pra todo aquele lugar. Enfim. E aí o filme foi... Foi... Foi terminado muitos anos depois. É, foi bastante. Cobra dele inclusive ele já participou de várias... É, autorizou lá comerciais. Eles meio que... Eu sei que vocês curtem saber sobre isso. E... Vai ter novidade aqui. A gente hoje não vê quem gravar. Proposição antes mesmo. A gente vai. Porque a gente é muito amigo. E a gente veio resolver o problema. E resolveu fazer o podcast. Vocês gostaram desse nome? Bacana, né? Ele podia enfiar as pessoas aqui e falar com as pessoas. Eu acho que tô. Eu acho legal. É interessante isso. Né? Será que... É que infelizmente a gente tá com... A gente tá gravando, não tá? Não tem como interagir. Passar pra pra me perguntar de alguma coisa. Mas eu... Eu acho que é um... 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 Posso contar dos invisíveis. É isso aí. Das pessoas invisíveis. Os invisíveis é uma... É uma situação muito, muito interessante. É bem triste. 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 É um debate bem... Bem interessante mesmo. É legal. É porque assim... Por que eu chamo de invisíveis? Isso... Isso vai ser uma coisa que vai ser contada. Mas... Isso foi um trabalho mesmo. Isso aí eu posso contar com a abertura da Senhora do Destino. E eu precisava de mil e duzentas pessoas. De forma aleatória. Eu tinha quatro locações pra fazer. Locações pra senhor sabe o nome, né? Determinada. Tinha que pegar as pessoas ali. Mas se você colocar o emblema da TV Globo, vai virar um caos. Qualquer coisa que... Um carro da Globo que parar vira um transtorno. Então a gente tinha... É... Vou falar duas. A Fera de... O Largo da Carioca. O Largo da Carioca e a Fera. E a Fera. O Largo da Carioca. Gente, assim... Pelo amor de Deus. Pega o panfleto das pessoas. Tá me se dizendo. Um horror. Porque a gente montou uma mega estrutura num estúdio numa tenda preta. Tá? Não tinha nada de emblema. Não tinha nada identificado. Eu fiquei com uma plancheta abordando a pessoa. Eu analisando também. Eu também acho que eu falaria a mesma coisa. Porque eu abordava da seguinte forma. Olha só. Você pode tirar uma foto pra você. Entrada nova. Na abertura nova. Na bala das oito. E a pessoa... Oh! Para! Sabe? Tá louca? E tem o... Hoje eu não posso. Ah! Amanhã talvez. Tem umas frases prontas. Então assim. De trinta. Dois te dá atenção. E você correndo. Tá? Então eu não conseguia. É... A gente conseguiu muito poucos. Né? Ali. E os que conseguiram. Quando entravam na tenda. Ficavam assim... Impactados. Aí obviamente. Como é que funciona? Você assina o termo. Com autorização de imagem. Não é tirar foto e jogar na televisão. Tudo... Tudo muito documentado. Tudo que se passa na televisão é documentado. Tá? Mas eram pessoas do jeito que trabalhavam. A gente não queria com figurino. Não queria com pateagem. Mas queria exatamente como tava ali. E eu como produtora de elenco. Eu tinha aquele olho. Pra entender. Quem poderia chamar a atenção. E a segunda... Locação foi do... Na presa. Aí foi... 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 Deu três horas da manhã. Naquela feira. Primeiro que eu queria comer banhão de dois. Aí tinha que ficar catando gente bêbada. Do forró. Aí chegava lá. Tá um parceirinho lá. Nascendo forró. Eu cacava o sujeito pela mão. Falar. Vamos ali tirar foto pra novela 18. Eita maluca. Bebeu quantas. Sabe? E... Mas eram os personagens mais interessantes. Eram as pessoas assim. Mais interessantes. Juro. De fisionomia. Eram na televisão de show. Pois é. Porque a gente podia ver... A senhora do destino. A Nazaré Tedesco. Era a Renata Zorra que fazia... A Nazaré. É. E tinha a Maria do Carmo. Foi um personagem muito forte. Né? Então foi assim. E aí por que eu chamo de invisíveis? Porque a gente não... Não era visto. Era eu ou outros produtores. E... A maneira que a gente abordava a gente era um descaso total. E na hora que eles entravam na tenda e se identificavam. Ok? A gente se identificava. A gente virava Deus. Eu acho que a gente não tô enxergando nada. Porque realmente agora ela tem um contra real. Tá? Mas aqui tudo é realidade. Tem um som lindo atrás de mim. Mas vocês estão escutando. Então tem essa parte de não enxergar as pessoas. Sabe? E vem coisas boas aí. Eu acho que boas histórias... Estão no... Nesse lado invisível da vida. A gente vai... Tem coisa boa aí vindo. É isso aí. Pra contar histórias como essa. Bem. Encerramos aqui? Nosso podcast? Podcast. O que vocês acham? Fala aí. Escreve no vídeo. Se ele adota ou não. Pode cair. Pode chamar outras pessoas. O que será? Eu gostei. É interessante. Se quiserem saber mais sobre esse universo aí de televisão, cinema e tudo. Ele fala bem. Ele já fala muita coisa. Tem uma história muito interessante que eu vivenciei muitos anos atrás. É... Agora a gente vai ficar... O sol saiu um pouquinho. É... Uma propaganda que teve... Uma das mais lindas que eu já assisti. É... Numa década de 80. Eu morava muito próximo lá. É uma boa história também. A gente pode dar uma visita lá no dia desse. Na locação. Isso. A gente vai lá em cima. Tem lá em cima. Tem lá em cima. Tem lá em cima. Tem lá na rampa de Azadel. Socorrado. Muito lindo. E a propaganda foi show. Show. Gente, publicidade. Hoje em dia eu faço muita publicidade. Tem mais de 100 filmes aí. É outra coisa também. A gente fica, ó. 4, 5, 6 dias gravando. Vai passar 30 segundos. E às vezes até menos. Até menos. E assim, é coisa de doido o negócio, né? E tem essas aventuras aí com... É, ainda tem uma coisa. Você passa uma semana, 10 dias fazendo gravação de tudo. E no final, às vezes o trabalho não dá certo. É. E aí vai tudo pro lado abaixo. Mas a propaganda não dá certo. É. Ninguém compra a propaganda. Sabe? E às vezes, quando você tá se deparando... Eu já tive casos. Contando rapidamente. É... É muito... Tinha muita coisa de raspadinha. Sim. Eu lembro que o resto trabalhava muito. Falava fazer aquelas raspadinhas do resto. Eu fui chamada no domingo. Que na nossa área ele tem dia. É... O elenco na madrugada. Na terça a gente gravou. Na quarta, quando eu cheguei em casa, você levou o carro... O... 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 Pra sortear na quinta. Aí vocês imaginam quando... Que hora que eu dormi isso? Ah, não dorme. Não dorme. Então assim... A pilha é grande, gente. O negócio é grande. Mas depois que você vê... É bem interessante. O elenco... Pra você tirar duas pessoas... Você às vezes testa... Quarenta, cinquenta, cem pessoas. Entendeu? É verdade. Então assim... Muita coisa. Muita gente. Trabalhos de época. Como a gente fez com o Tião. Assim... É... Muita coisa não pode... Tem a... Tinha, Nana, nesse filme? O que eu posso falar que tinha? Como é que eu vou falar? Os tornos das mulheres? Era... A gente tinha como referência a Vera Ficha. Né? Então assim... É... Duble de pé. Duble de... Eu já fiz... Eu não. Duble de cabelo. É... Duble de rosto. Sabe? É... Caso do Renato Aragão, por exemplo. É... Pô... Não é difícil você encontrar um... Que não ponte uma Didi. Pois é... Não. É brincadeira. Isso é brincadeira. Essa Luciana tá envenenando. Ele não tem esse problema. Não. Eu não. Poxa. Tenta sorte. Eu já achou... Não, gente. Hoje é Tik Tok. Hoje ele tem que não. Pô... Já trabalhei com ele. Nunca vou. Garanto pra vocês que não é nada disso não. Você não tá envenenando... É... É... Renato, não é nada disso não, tá? É... Eu te amo, viu? Renato, seu Renato... Não, é seu Renato. Adoro você. Obrigada por tudo. Chega, né? Tá bom. Beijo pra vocês. Porque vai começar a entrar aí coisa que não deve diferente. Pois é. Não pode, né? Ainda bem que não tem vocês fazendo perguntas aí. Porque era muita pergunta. A gente... Ah, deixa eu contar. A gente foi almoçar agora. É... Entramos num bar porque a gente era esses botequeiros mesmo. Eu sou botequeiro nada. E daí... Quanto tempo a gente ficou ali, gente? Uma hora e meia, duas horas. Aí, prosas como, né? Per... Não vou falar das perguntas que eles fizeram, não. Não. Não pode falar, não. Não pode. Gente, olha só. Eu trabalho. Eu preciso pagar a conta. Eu preciso fazer outra coisa. Envolvia uma mulher meio linguiça, né? É um tema atual. Bem atual. E que por acaso eu trabalhei com a pessoa e ele falou assim, é verdade? Eu... Não sei. O que que a gente vai fazer? Vai falar o quê? É, mas... Bem, não pode falar, né? É. Não pode falar. É. E aí envolve assédio, essas coisas doidinhas, essas bobagens. Mas aí eles dão... Ele dá deixa. Minimora. Você gosta de dar deixa, mas é tema pra outros vídeos. Tá vendo? É tema pra outro vídeo. É isso aí. Gente, ó. Beijo pra vocês. Um prazer. Eu espero que o seu áudio não ficar bom, a gente faz de novo. A gente faz de novo. A gente faz de novo. A gente repete tudo. Exatamente igual. Nunca. Não tem nenhum ângulo pra isso. Espera aí. É... Cruzamento... Ai, caralho. Gente. Gente, eu tenho deslexinha. Espera aí, espera aí. Olha só. Não sei se não. Eu tenho... Retardo mental. Pode ser que seja. É... A Luciana confunde... É... Não. Cruzamento da via. Da... Cruzamento. Não pode falar encruzilhada. Foi encruzilhada. Ele acha que é pra mudar despacho. Foi. Nós passamos um cruzamento de uma via e ela disse que nós estávamos passando uma encruzilhada. Qual é a diferença? Eu desci do carro pra levar um alguidar. Entendeu? Pra fazer o despacho. Não mexe com isso. Qual é a diferença, gente? O cruzou o trem. O cruzamento de via com encruzilhada. Então. Mas tudo cruza... Encruzilhada é... Tudo cruza, amigo. É cruzamento. Não. Encruzilhada. Tudo pra doer. Ai, 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 ai. Pesce. 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 Pesce.